Música Oi! Oi pessoal! Tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem, que aqui tá tudo bem! Graças ao Senhor Jesus, graças a Deus! Hoje pessoal estamos aqui para fazer mais uma gameplay no canal E a gameplay de hoje pessoal estamos aqui no jogo do Escape Bitberry É isso mesmo! Hoje estamos aqui na gameplay Escape Bitberry mais uma vez aí no canal Lembrando pessoal que a gente fez a gameplay do Escape Bitberry há um tempo já né pessoal A gente havia feito o 1º de Abril de 2024 galera Então hoje estamos aí novamente com essa Escape aqui no nosso canal no vídeo de hoje Então pessoal vamos iniciar a nossa aventura aqui Eu também acho A nossa gameplay então minhas amigas e meus amigos Então vamos lá! Aqui é apenas o início então Lembrando pessoal que hoje é 9 de Outubro de 2024 É isso mesmo galera! Estamos animados para fazer esse Escape aí então hein! Então vamos nessa né minhas amigas, meus amigos Passando aqui nesse estágio Ok, a gente ativou o botão Vamos passar pela plataforma Beleza! Aí conseguimos passar Ok pessoal! Já passamos então a plataforma aqui do início do jogo E agora vamos ativar esse botão E vamos fugindo aqui porque o Barry Ele está de feriado Mas mesmo estando de feriado Ele quer me deixar preso galera Ele está de folga Mas ele continua querendo me deixar como prisioneiro aqui Então eu preciso escapar Eu não quero ficar prisioneiro Eu quero escapar daqui galera Então meu plano é fugir Eu quero escapar! Então galera vamos escapar hoje aqui então No game aí do Escape Bitberry né O Escape Bitberry é um game muito legal Que eu joguei no canal aqui no Youtube Só que já faz um tempo Quem quiser acompanhar Eu tinha gravado o primeiro do mês 4 de 2024 galera Que a gente havia feito aqui no canal Então pessoal vamos lá hein! Primeiro de Abril de 2024 Escapamos aí então E hoje quero escapar de novo Quero escapar de novo aqui Nessa gameplay aí então pessoal Beleza! Vamos passando aí Esse game aqui é muito legal né Olha só o lugar aqui A textura aqui ó É bem legal esse game galera Muito bacana! Então eu recomendo para quem não conhece o game aí Quem quiser jogar Esse é um jogo bem legal para você jogar Ok pessoal! Conseguimos passar aí hein! Passamos aqui! Beleza! Então vamos passar esse estágio também Para a gente não cair na água aqui Tomar cuidado para não cair na água Não pode cair na água pessoal Senão a gente não consegue sair ali né Ok! E esse estágio? Esse estágio é onde tem aquela bola gigante Olha só! Aquela bola enorme! Aquela bola de magma enorme! E ela passa com tudo né galera! Vamos se esconder aqui primeiro Esperar passar Para a gente continuar Ok galera Agora a gente já pode ir passando aí Então vamos se esconder de novo Porque está vindo de novo galera Está passando aqui de novo Aí! Passou! Agora pessoal continuando Vamos subir a escada Ok! Estamos subindo a escada aqui Aí! Passamos então aquela bola enorme de magma Sem ser atingido por essa bola de magma né Agora a gente vem aqui Ativa aqui E olha só! A gente tem que fugir aqui galera De um soldado né? Esse personagem aqui Ele é um pouco diferente do Barry Mas ele vem com tudo Querendo nos pegar também Ele trabalha aqui né galera Então a missão dele É tentar me pegar E me deixar preso também Então vamos lá pessoal! Beleza! Conseguimos passar Agora vamos aqui na alavanca Após ativar a alavanca Esse elevador ele vai subir Ok! Aquele elevador Passando aqui Subindo aqui em cima Escapamos dele lá então Ok! Agora pessoal estamos aqui já A gente precisa pessoal Ativar esse botão Ok! Ativamos o botão E após ativar o botão A gente recebeu A bebida energética Essa bebida energética Aumentou a nossa speed E agora estamos muito mais rápido né Então podemos passar Com a nossa speed aumentada Que a gente recebeu Após beber a bebida energética Ok galera Vamos passando Ae pessoal! Conseguimos passar Vamos subir Essa escada aqui E agora pessoal A gente precisa chegar Até aqui em cima Vamos precisar também galera Pegar uma escada Pois aqui também Na sala de armazenamento Tem aqui A escada Que a gente precisa Ok! Pegamos aqui a escada E precisamos Levar a escada Para subir na ventilação Então vamos levar a escada Para a gente subir Nessa ventilação Então né pessoal Ok pessoal Já colocamos aqui Agora é só subir aqui Então hein Beleza pessoal Conseguimos então É... Aqui tem que tomar cuidado Lembrando que esse estágio É espinho né No jogo original Mas aqui Nesse game Não é espinho pessoal Nesse game No lugar do espinho É água É água pessoal Isso mesmo Então aqui é água Nesse estágio aqui Passamos pessoal E agora subimos a escada Eu também acho Cuidado para não cair Sempre passar com cuidado Ok Chegamos aqui Vamos subindo aqui em cima Ae pessoal Estamos passando aqui Então Subindo aqui em cima Vamos ter que fechar As válvulas aqui Então para a gente poder Passar Onde está aqui O vapor ali em cima né Ok Aquela menina ali Também está aqui Para escapar aqui No game também Ok Beleza Vamos subir aqui a escada E vamos ativar Aquela válvula Ali também Ae pessoal Depois de ativar Podemos passar Porque o vapor Não O vapor Desligado Já né O vapor Foi desligado E aquele vapor De gases Ele danifica O jogador Então só dá para passar Se você desligar Aquele vapor De gás Para você poder Passar Ok E agora pessoal A gente vem nesse estágio Aqui Olha só Esse estágio É do ventilador E a gente vai passar Sendo impulsionado Pelo ventilador Então vamos passando Ae pessoal Esse estágio aqui Sendo impulsionado Pelo ventilador Também Ok pessoal Conseguimos Chegamos aqui Tem um ventilador Que vai impulsionar Até aquela ventilação Aí pronto Já chegamos Aqui nessa ventilação E agora vamos aqui Enfrentar então O cozinheiro O chefe de cozinha Já está aqui E a gente precisa ganhar Então contra o chefe De cozinha Aqui então galera Cadê a bazuca Ali está a bazuca A bazuca A gente precisa pegar A bazuca Aqui pessoal Ok Já pegamos a bazuca E aí vamos então Enfrentar o chefe De cozinha Aqui então galera Estou pronto para ganhar Vamos tentar ganhar Aqui então Ok Aí vem ele então O chefe de cozinha Acerta o chefe de cozinha Aqui E vamos vencer Essa batalha Aqui na cafeteria Tentando me acertar A panela Só que a gente está Preparado Aí pronto pessoal Mais um ataque Ganhamos Ganhamos do chefe de cozinha E agora que ganhamos Aqui do chefe de cozinha A gente precisa pessoal Passar aqui Escorregador improvisado Ok Passamos aqui No nosso escorregador improvisado E agora vamos subir Essa escada Todo azul E a gente precisa Chegar então Nesse estágio aqui Ok Passamos aqui Aí pessoal Então estamos aqui Onde está em saída Lembrando que a gente Vai precisar passar Por laser Aqui tem vários lasers Aí pessoal A gente precisa Tomar cuidado Então Passando o laser Aqui galera No estágio Então Beleza E agora que passamos Então o laser Estamos naquele estágio Onde a gente precisa Pegar as tábuas de metal Para atravessar Então a gente vai precisar Então pegar aqui As tábuas de metal E então Passar né Ok Pegamos aqui então Galera Aí Já que pegamos aqui A tábua Então agora a gente precisa Levar então Colocar lá Então né Ok Beleza Então coloca aqui Conseguimos pôr o primeiro Aí o segundo E agora só aqui Pronto Para a gente poder passar Conseguimos pessoal Passamos E aqui pessoal É a batalha final né Atire nos braços É isso mesmo Tem que tirar no braço Do robô Aí olha só O Barry Aquele robozinho ali É Robôzinho na verdade Não é tão robozinho Porque é um pouco mais grande Felipe HG Preparado Felipe HG Resolve Acertar o braço daqui Pronto Um braço já foi Já acertamos um braço Certinho Falta acertar o outro braço Ali galera Beleza pessoal Beleza pessoal Conseguimos Acertamos o braço aqui E aí vencemos aqui Olha só Explodiu o robô Do Barry Aê Barry Mesmo quando você está de feriado Você está aí Tranquilo né Tentando me pegar De um jeito aí Só tranquilo Tentando pegar eu aí Deixar eu preso Não conseguiu Mesmo assim Eu consegui ganhar Felipe HG Venceu E agora Vamos então Entrar aqui Então na Swatch Swatch English Tá em inglês É Tá em inglês Ok Vamos lá Vamos escapar pessoal Aê Beleza Ok pessoal Conseguimos então Escapamos mais uma vez Aqui na nossa gameplay E bom pessoal Então a gente precisa É Vir por aqui né Que aqui é o lugar Que a gente tem que seguir Aqui ó Olha só Tá aqui É O lugar é mostrando pra nós Aqui onde fica né Então a gente precisa Vir por aqui A gente tem que subir Ali em cima né A gente conseguiu Escapar Aqui então Escapamos então Mais uma vez Na gameplay do Escape Beach Barry Né galera Esse game aqui É muito bom É isso aí galera E mais uma vez Eu queria dizer Muito obrigado Todas as amigas E amigos Que acompanhou a gameplay Obrigado você Que acompanhou a gameplay Pela primeira vez Também no canal Mais uma vez Aqui eu peço Humildemente Todos os amigos E amigas Compartilhem o vídeo Com o pessoal Que ainda não conhece O conteúdo Também peço Humildemente Você que acompanhou Pela primeira vez Se inscreva no canal Pra sempre acompanhar O conteúdo Do Roblox Aqui no canal Do Youtube Então vamos ficando Por aqui Eu desejo Que hoje Seja cheio de bênção Paz Saúde Alegria Deus abençoe você E sua família E até a próxima Se Deus quiser Tchau pessoal Tchau 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 Tchau